Olhando as folhas mortas Sobradas pelo vento Eu sinto o frio da soledade Nas nuvens tão escuras Se espelha o meu tormento Não tem mais luz meu pensamento E eu sinto então vibrando No céu sem claridade A melodia que me traz A ilusão E se une o conceito Dizendo ao coração O mundo está contando 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 E eu sinto então vibrando No céu sem claridade A melodia que me traz A ilusão E se une o conceito Dizendo ao coração O mundo está contando O mundo está contando O mundo está contando Se enamorando Se enamorando O mundo está contando O mundo está contando E eu sinto a fronte Então eu sinto Obrigado.